Oi, pessoal! Eu estou aqui agora para falar com vocês sobre a importância da análise crítica periódica dos documentos. Por que eu estou aqui? Também porque realmente é um requisito que não é cumprido na sua totalidade, de uma forma geral, tá? Eu vejo que muitos laboratórios ou deixam prazo passar para essa análise crítica, não monitoram, né? O pessoal tem colocado a cada dois anos, a cada três anos fazer essa análise crítica, ou outros nem fazem, né? Só ali dão uma revalidada ou só mudam a data ali e pronto, né? Então eu quero colocar aqui para vocês, que são meus clientes, a importância de fazer essa análise crítica, né? O que é essa análise crítica? Vamos começar por aí? A análise crítica dos documentos, ela é uma análise, uma leitura de cada procedimento que vocês definiram para avaliar se o seu procedimento continua adequado com as atividades que são realizadas. Porque muitas vezes, quando a gente está no comecinho do sistema de gestão, a gente enxerga o sistema de gestão de uma forma. A gente escreve os procedimentos pensando numa realidade. Conforme o sistema vai sendo implementado, vai sendo mantido, a gente vai tomando melhorias, identificando melhorias no dia a dia dos processos, isso tudo vai mudando. Os processos vão ficando mais ágeis, mais simplificados. Alguma coisa que vocês tinham definido fazer de uma forma, você acaba fazendo de outra. E aí, o seu procedimento, muitas vezes, ele não acompanha essa dinâmica, né? Do seu sistema de gestão, das melhorias que você vai implementando. Então, para isso que serve essa análise crítica periódica dos documentos. A pessoa, ela tem que ser feita pela pessoa que usa aquele procedimento, né? Isso é uma coisa também importante a ser dita, porque em algumas situações, gente da qualidade revalida e pronto, mas na verdade, tem que ser dado na mão de quem usa aquele procedimento no dia a dia. E aí, ele vai avaliar e ele vai verificar. Olha, o procedimento fala que tal etapa é feita assim, mas eu não faço assim, eu faço de outra forma. Ou, o procedimento não está muito claro em tal etapa. Eu acho melhor detalhar, porque se uma outra pessoa vier trabalhar aqui em um novo colaborador, pode não ficar claro esse procedimento para ele. Então, essa análise crítica, ela é muito importante, tá? Que seja realizada com cuidado e com seriedade e com atenção. E como registrar? Bom, cada um de vocês definiram formas diferentes para registrar essa análise crítica dos documentos. Alguns registram na própria lista mestra, né? A data que foi feita, a análise crítica, quem fez, se gerou na alteração. Outros registram em ata de reunião, registram que todos os procedimentos foram analisados e quais geraram revisões. Outros registram em softwares, né? Tem softwares específicos para controle de documentos, aí registram lá. Outros registram por e-mail, passam o e-mail para os responsáveis por cada processo, fazer a análise e aí o retorno daquele e-mail falando se gerou ou não a revisão e qual revisão também é uma evidência da análise crítica. E outros ainda fazem revisão no próprio procedimento, independente se teve alteração ou não. Tem gente que é uma opção de cada laboratório, tá? Mas aqui eu já vi também, o laboratório muda o número da revisão e coloca análise crítica sem alteração de conteúdo. Então, assim, a forma que é feito, cada um definiu aí, tá? Agora, o meu recado aqui é que isso seja feito com muita seriedade e compromisso e pelas pessoas que usam no dia a dia, ok? Então, mãos à obra!